Música Lá no Montanhês, parte alta da cidade, um frentista foi rendido por dois menores e teve a sua motocicleta roubada. Os menores estavam armados com um revólver, a polícia agiu rápido e conseguiu apreender a dupla. Lá, Senil do Melo, no ar. Exatamente, Edivaldo Souza, esse assalto aconteceu por volta das 5 horas da tarde deste domingo, ali no bairro Montanhês. O frentista William estava na sua motocicleta, essa Fazer de cor branca, quando chegaram dois adolescentes de 14 e um de 15 anos, portando uma arma de fogo, provavelmente um revólver calibre 22, e renderam a vítima e tomaram a moto de assalto. A polícia militar foi acionada e conseguiu fazer a apreensão dos dois menores já no bairro Caladinho. Nós vamos conversar agora aqui com a vítima desse assalto, que é o William, vai contar pra gente como é que aconteceu. Na hora você havia estacionado a sua moto, eles chegaram com a arma e anunciaram o assalto. Chegaram a pé. Não, eu estava indo no percurso do meu trabalho, aí os rapazes invadiram a rua na minha frente com a arma na minha cabeça, forçando eu a fazer a parada no meio da rua. Aí tomaram a moto e se invadiram. Belice. Além da motocicleta, chegaram a levar alguma outra coisa, tipo celular, dinheiro? Não, não, só o veículo mesmo. Na hora você ficou bem nervoso? Bastante. E aí acionou a polícia, como é que foi? A polícia, rapidamente os rapazes chegaram e conseguimos recuperar o veículo, graças a Deus. Logo em seguida, né? Logo em seguida. Aí, foi realmente um trabalho rápido da polícia militar, Edivaldo Souza, que poucas horas depois eles conseguiram fazer a recuperação da moto que havia sido roubada e também a apreensão dos dois adolescentes de 14 e 15 anos. O boletim de ocorrência está sendo feito aqui na delegacia de flagrantes, mas provavelmente eles serão encaminhados para a delegacia especializada, a DEPICA. Com imagens de David Shesman, Senil do Melo, do plantão policial para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 Tchau.